Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Amém. 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 A sede da justiça lá está E o trono de Davi Rodai que vive em paz Jerusalém E em segurança os que te amam Que a paz admite dentro de teus muros Tranquilidade em teus palácios Por amor a meus irmãos e meus amigos Peço a paz e esteja em ti Pelo amor que tenho a casa do Senhor Eu te desejo todo o bem Deus glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém A paz de Cristo habite em vós E alegre os vossos corações Aleluia Para Deus nos remiu Vosso sangue Aleluia Nas profundezas eu clamo a vós Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvintes Vossos ouvintes estejam bem atentos Ao amor da minha prece Se levades em conta as nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e vós espero No Senhor No Senhor ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois o Senhor se encontra toda graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era o princípio Agora e sempre Amém Para Deus nos remiu Vosso sangue Vosso sangue Aleluia Aleluia Era preciso que o Cristo sofresse Para entrar em sua glória Aleluia Aleluia Cristo Jesus Cristo Jesus Não se apegou Se aos apente A ser igual em natureza A Deus Pai Porém esvaziou-se De sua glória E assumiu a condição De um escravo Fazendo-se aos homens Ser vivente Reconhecido exteriormente Como homem Humilhou-se Obedecendo até a morte Até a morte Humilhante Numa cruz Por isso Deus O exaltou Sobremaneira E deu-lhe um nome Mais excelso Mais sublime E elevado Muito acima De outro nome Para que Perante o nome De Jesus Se nome Reverente Todo joelho Seja no céu Seja na terra Ou nos abismos E toda língua Reconheça Confessando Para a glória De Deus Pai Seu louvor Na verdade Jesus Cristo É o Senhor Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora é sempre Amém Era preciso Que o Cristo Sofresse Para entrar Em sua glória Aleluia Vós Sois a raça Escolhida O sacerdócio Do reino A nação Santa O povo Que ele Conquistou Para proclamar As obras admiráveis Daquele Que vos chamou Das trevas Para sua luz Maravilhosa Vós sois Aqueles Que antes Não eram Povo Agora porém São povo De Deus Os que não eram Objeto De misericórdia Agora porém Alcançaram Misericórdia Os discípulos Ficaram muito alegres Aleluia 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 Quando vira o Senhor ressuscitado Aleluia Aleluia Glória Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Os discípulos Ficaram muito alegres Aleluia Aleluia Minhas ovelhas reconhecem minha voz E eu, Senhor e bom pastor, as reconheço Aleluia A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os famintos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Minhas ovelhas reconhecem minha voz E eu, Senhor e bom pastor, as reconheço Aleluia Aleluia Amém 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 Cristo, vivo para sempre Escutai a nossa prece Vós que sois o esposo único da igreja, nascida do vosso lado aberto na cruz, fazei de nós testemunhas do vosso amor pela igreja e por toda a humanidade. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Vós que sois o princípio e o fim, que estivestes morto e agora viveis eternamente, concedei aos que foram batizados a perseverança até a morte, para que mereçam a coroa da vitória. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Vós que sois a luz que ilumina a santa cidade de Deus, iluminai com vosso esplendor os nossos irmãos e irmãs falecidos, para que reinem convosco eternamente. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Mais uma vez louvemos a Deus e o queimos com as mesmas palavras de Cristo. Atenção. Amém. 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 Se ele libera, nós amamos. Oremos, Deus eterno e Todo-Poderoso, conduzindo-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.